Ontem dia 14 de março de 2024 foram recuperadas três motos Laquinha e Leandra, são essas três aqui Vou mostrar a placa, está mais fácil Ui, está sem placa Caso alguém saiba quem é o proprietário Por favor, pode vir aqui a delegacia de Leandra Para a gente efetuar a devolução das motos O delegado Rask está mandando um recado, está bom? Obrigado aí pela ajuda em divulgar Para que o proprietário encontre a moto aí o mais brevemente possível